Yeah! Uh! Bikinho, que é isso mano? Ha! Yo! Stream patrocínio Veja como gastamos em tempos de convite Trifo na tua street Paf, paf, paf Yeah, é isso Stream patrocínio Veja como gastamos em tempos de convite Drifo na tua street Uh! Ya é isso Ya é whisky Ya é weed, ya é gelo, ya é caro Ya é twerk, ya é charo Passo, passo, passo Ya é baco Ya é tabaco, ya é charo, ya é maço Ya é pintas, ya é charo, ya é galo Amanheceu, já to no micro, já to no rassur Amanheceu, já to com pita, já to no papo Anoiteceu, to no mobima, to com tua pita Anoiteceu, pet petolas, tem pipoquinha Era lá nota, faço grossa, faço fina Ya é pablo, ya é plata, ya é plomo Ya to bebo agora, to a pedir socorro Ela quer divaca, mas eu sempre coro Paf, paf, paf Da renda gostoso Eu é que sou o dono, mas eu nunca mostro Uh! 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 Stream patrocínio Uh! Veja como gastamos em tempos de convite Uh! 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 Drifo na tua street Uh! Paf, paf, paf É isso Uh! Yeah! investe Uh! Uh! Uh!عم! Minha malta gasta a te perder juízo Quarentena, quap, quap, quarantena Sempre fomos mascarados, por isso No problema, olha o esquema, olha o emblema Se tá même a meme em quarentena, minha malta pega tua boneca Tua boneca, tua boneca que é ganga Tua boneca que é memba Tua boneca que não nega, ah ah Tua boneca, tua boneca que é séria Tua boneca que a joelha Tua boneca que não nega, ah ah Tua boneca, ah ah Tua boneca é hoe, tua boneca que é dou Tua boneca que é show, tua boneca que é flu Ah, ah, sem patrocínio Veja como gastamos em tempos de confite Ah, sku 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 Drifo na tua street, ah Paf, 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 já é isso Ah, ah, sem patrocínio Ah, veja como gastamos em tempos de confite Ah, sku 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 Drifo na tua street, ah Paf, 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 já é isso Ah, ah